Música Outro método utilizado para evitar que os processos cheguem à justiça é a mediação. O acordo é feito pelas partes e dessa forma todos saem satisfeitos. E mais, não enfrentam a morosidade da justiça. Música Música Mediação. Ato ou efeito de mediar, intervir. Em outras palavras, o mediador acalma os ânimos e tenta achar uma solução para o impasse. A ideia é não levar o caso para a justiça. E será que o pessoal nas ruas sabe o que significa mediação? Eu nem sei. Tem que ver na ideia. É coisa imediata. Será que alguma coisa imediata é pressa? Não sei, eu tenho dúvida. Então vamos esclarecer como esse processo funciona. Mediação é uma maneira de resolver conflitos de forma consensual. Privilegiando a boa comunicação e a negociação entre as pessoas para que elas construam um entendimento, uma decisão para o conflito. Dependendo do caso, a mediação pode durar dias, meses, principalmente quando o assunto é ligado ao direito de família. Mas Eutália garante, ainda assim, é mais rápido resolver dessa forma do que ir para a justiça. A família não se extingue com a separação ou com o divórcio. Esses laços, que a gente chama de laços da parentalidade, eles permanecem mesmo depois da separação das pessoas, mesmo depois do divórcio. E o relacionamento, pai, filhos, né? E daí a mediação possibilita esse trabalho de levar as pessoas a refletir e a concluir que precisam ter, não assim, um relacionamento, não precisa fazer uma reconciliação, não precisa voltar a ser amigo íntimo ou ter uma convivência social, mas a ter um relacionamento principalmente de um diálogo respeitoso e construtivo. Assim como na arbitragem, para ser um mediador de conflitos, não é preciso ter formação jurídica. É uma capacitação com parte teórica, com exercícios práticos, com a prática em si das mediações reais, né? E porque a teoria só não forma um bom, não é suficiente para formar um bom mediador. Muito específico, concreto, você pode até utilizar a palavra que a pessoa disse, de modo que o objetivo aqui é que a pessoa se reveja. Você não pode ser médico sem fazer estudo de medicina, você não pode ser advogado sem fazer estudo de advocacia, você não pode ser mediador sem fazer um curso de mediação e, na minha opinião, sem se certificar por pessoas externas aos seus formadores, que essas competências que adquiriu são as competências mínimas para dar um serviço de qualidade aos seus clientes. Ana sabe bem a importância dessa formação. Viveu durante anos em diversos países e, por cada lugar que passou, as estatísticas provam que o método é eficaz. Se você pegar as estatísticas portuguesas, entre o número de processos que entram em tribunal e o número de processos onde o juiz realmente decide, você tem, em género, 20% onde o juiz toma a decisão. 80% são as empresas que fazem um acordo à boca, como eu digo muitas vezes, da decisão do juiz. Portanto, o que acontece é que as empresas estão vendo por que eu fiz isso tudo. E muitas vezes elas continuam a ir para o tribunal e depois dizem, ok, não perdemos grande coisa de tentar uma mediação. Ana é presidente do Instituto Internacional de Mediação e está no Brasil para ensinar os mediadores daqui padrões e técnicas internacionais. Eu acho que a profissão de mediação é uma profissão onde quando se busca a qualidade, quando se tem empenhamento, vai-se conseguir bons resultados. E a partir daí, honestamente, é como qualquer outra. Tem isto, faz o seu sete competências e consegue ser um mediador qualificado. A mediadora conta que em alguns países o método é muito usado e essa frequência está diretamente relacionada com o valor gasto para entrar na justiça. Tudo também tem a ver com o custo da justiça. Nos Estados Unidos, a justiça é de tal forma cara que você vai tentar tudo antes de pôr um processo em tribunal. Um país que tem uma justiça mais barata, a nível do custo, você já não vai tentar muita coisa. É isto que os estudos demonstram. O Brasil passa agora por uma evolução nesse processo. Depois da resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, os órgãos judiciários têm de oferecer mecanismos de soluções para o cidadão. Isso quer dizer que agora os tribunais, a partir daquela data, tudo que eram projetos, iniciativas, estratégias desses tribunais não são mais opcionais. O tribunal não opta mais se quer ou não desenvolver a mediação e assim por diante. A resolução 125 traz uma política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses. Quer dizer, passa a ser uma política pública.